Eita, peguei uma LF Machina E aí, vai trolar Já alimentou, já alimentou Vaza, vaza, vaza Caralho, mas vocês comeram meu cu agora, hein Ah, eu dou LF Machina Ah tá, tava reclamando até agora Eu paro de matar o bebê, vai tomar no cu É, mas você que tinha que abrir o caminho, né Não, eu não quis justamente Eu não atirei pra justamente não matar Não achei que você ia ser noob e morrer Mas o caminho tava fechado Não tava, eu passei Eu vou lá salvar eles Beleza, beleza, eu vou acumular os homens aqui, então Fazer tesourinha Para de me rejeitar Vê a vantagem da tesourinha? Tava pra fazer cada um em um lugar, velho Não precisa ficar todo mundo sem não Ah, eu tomei expor quando eu levei zumbi pro outro lado Vai dar merda, eu nem tenho arma, cara Mano, eu vou ter que matar uns zumbis aqui Ah, aquele ali não tem cristal, velho Uh, deu tempo Onde tem outro? Tem no caminho pro Juggers Aqui tem, aqui tem, é perto do Stamin'up Stamin'up, um bom parque pra esse mapa Um longe, não, coisa do outro Não Eu tenho que pegar dinheiro pro Juggers de novo agora Vou fazer um zumbizinho aqui Mano, eu tô fazendo muito fucking rápido, Machado Tá? Não Ele fica girando Não, ele fica girando Ah lá No meu não fica É, o do Hayashi tá bugadíssimo Faz você, pirata Não, mas é que a animação que vocês estão fazendo também é diferente Não é igual a primeira pessoa Não, não, vocês dois estão fazendo a mesma animação Senhores Tô chegando aí É isso que eu tô falando Tipo, em terceira pessoa você vê uma coisa Em primeira pessoa é outra Então, mas o meu não fica rapidão como o teu É isso que eu quis dizer Como você sabe, você não tá se vendo em terceira pessoa? Você me respondeu, eu te perguntei e você falou que não tava Não, tava rápido É que eu só não achei que você achava isso rápido É só que ele fica girando de uma mão pra outra Olha, só fica apertando aí Tá aí, eu tô fazendo a mesma coisa que o seu 7 Não, eu não tô fazendo Não sou 7, tá fazendo nada Olha, tô igualzinho o Jeff, certeza Ah, vocês são muito sacos Meu saco Calma aí Ganhamos E ele tem o boost, viu? Tá, é... É, mas já alimentou aqui... Ah, não, terminou A gente terminou de alimentar aquele lá? Terminou Não, foi passado o round Não A gente terminou não, mas o outro terminou Não, o primeiro lá do lado sim Não, não, não O segundo, que a gente tava alimentando nós três Não, não Não vai dar merda todo mundo junto aí, já vazei É, vão pra aquele lá Isso aqui nem tempo Aqui já terminou de alimentar, mas eu já caí de novo Ah, tá Tá Beleza Uhum Beleza Isso aí, Treyarch Já não tava nem mais vermelho, tu não tava pra cair Quer dizer, eu acho que eu não tava vermelho Ah, eu vou tentar acumular zumbi aqui Se bem que eu vou lá, pirata, se tá longeão, deixa que eu vou lá É Eu tô com bastante zumbi ainda comigo aqui, velho Eu tenho uma porrada comigo, mas tô trabalhando Então eu vou fazer um girozinho aqui e ver se eu vou também Porra, não foi os dois Aí Vão levar pra algum lugar esses puto aí, mano Ah, eu tô levando, eu tô aqui na pente, vou matar pra caralho aqui a galera Eu tenho que achar o jugger de novo agora Desculpe, mas Ah, funciona Nice Os que tão perto, né Ó, o do lado, o do lado de cá já foi Aí não tinha, porra Será que esse aqui é o altar? Ah, não tinha? Não, não Ih, a bola aqui, cuzão Olha a bola aqui da Mun, viado Foi a bola que eu botei aí, porra Foi o que ativou o trago Ah, entendi Onde você arrumou a bola? Ah, na arma funciona? Ah, eu já não sei Eu acho que foi na hora que eu subi lá na pirâmide Eu cheguei a apertar F lá, mas Não parecia ter feito nada, mas fez um barulhinho estranho Eles vão subir aqui então Já foi aqui Ah, boa Foram quantos já então? Quatro? Parece todos Na pirâmide, tem dois cês tão na pirâmide? Tamo, só falta um aqui Então tem que procurar Então são cinco É, tem que ver se não tem mais que a gente não viu ainda, né Uhum Do outro lado da água tinha algum? Pode ter dentro, pode ter embaixo da água, velho Pode ter Não, acho que não Porque a gente não pode respirar aqui muito tempo, né? Ué, mas até aí Eu subi, pode? Pode jogar lá? Aqui, o daqui não tem não Aqui do outro lado da água não tem cristal não Ah, o Power 5 dentro da água vocês já tinham lido? Não Power 5 Nossa, o machado aqui é atrás não Vou morrer O machado ainda tá matando, mas Que isso aqui? Tá matando e tá barulhento pra caralho quando você dá machado Caralho? Parece que tome no cu aqui É, mas tem uns cristais aqui no caminho que Alguma coisa me diz que vai dar merda Fechou aqui, hein Fechou? Mano, da onde a gente ganhou esse shield, velho? Passou o round, cara Acho que foi quando completou um dos bagulhos, não foi? Não, não tinha completado ainda Meu Deus Meu Deus Caralho, olha o mundo que tá atrás do pirata, velho Hehehe Aqui não tem... O do Jugg é lá que vocês fizeram, né? Aham Caralho, Hayashi Não tem mais É, eu acho que deve tá faltando um Esse mapa tem avisado sempre que alguma coisa acontece Não aconteceu nada ainda, então Não avisou nada, então não deve ter terminado ainda não Fodeu! Fodeu de... Embaixo da que vocês já viram, se tem? Eu olhei... Não tem De lá do outro lado não tem cristal Porra, perdi o speedcola, velho O quê? Também Tem o quê? 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 Sim Então deve ter cristal lá É, por isso que eu falei Dá pra... dá pra ter jogabilidade lá Não, spawnar lá é uma coisa Ter cristal é outra Eu tô quase usando esse teleporte aqui, gente É, talvez a gente tenha... Talvez tenha um no teleporte Ih! Ah, beleza Que você usou sozinho Se você quiser ir, você tem 3 segundos Uhum Beleza, eu já fui anyway Ah, é peca punch Que porra Ah, tá E uma porra giratória aqui, ó Ah, a gente não gira Olha aquele bagulho ali fora, ó História 5 Os negócios lá fora era o que a morte tava jogando É, é... é... é Fire Ranger É pra gente brincar aqui, ó Sério? Tá, mas era isso que ela tava jogando Ah, olha aqui, ó Olha aqui, ó Tem a parte da história aqui também, ó História 5 É, história 5 Tem um cristal unicórnio ali, ó Only me, Ariana Que que ela era? A guardiã da pirâmide Será que a gente tem que matar aqui dentro o zumbi? Traz o zumbi aqui pra essa roda Tem nada, a gente vai voltar pra lá já, já Ah, ah, ah Ah, a... 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 Pega aí, pega aí alguém e cobre aí, o cu Se bem que ele tá num lugar que entra gente por todos os lados Ai cara, vamo ai Olha, é só circular longe dele A gente não vai se der a disparar de volta, é? Alguém reviveu ele Caralho Será que tem que ficar os quatro aqui no meio não, mano? Vem todo mundo aqui pro meio Rápido A gente tá só passando um round aqui Pior que não, velho Mudou o barulho, calma ai Não, é porque virou um round Ah, tá Tem um pinto ali né cara, na parede ali né É um unicórnio, é um unicórnio Ó, tem um número aqui em baixo ó, zero, zero, zero Mas não da pra mudar eles É tipo uma senha ali ó, pra botar Caralha, caralha, caralha Sai revoltado Eita, caiu FPS Ih, travou o jogo Travou meu jogo gente, travou meu jogo Você tá down já É não, destravou Eu tô aqui pra te reviver Quando apareceu esses 100 segundos aí, travou o jogo pra mim Nossa Olha, eu tô spawnando fogo Ai caramba, verdade velho Tomei dano até Demora mesmo pra ir embora daqui Porra mano, meu jogo deu maior travadão Quando apareceu essa mensagem de 100 segundos O demônio, tá aqui Cadê ela, tá aí? Eu não tô vendo não Ih, tô morto Spawn no chão, nossa, vivo 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 Ah agora o problema é Morri, morri É, eu também tava vendo, quase morri Quem morreu? Jefferson? Eu vou salvar, vou salvar, vou salvar O pirata tá quick e revivitar É, tem que comprar velho Caralho, ele tá nascendo dentro de mim Caralho, ele tá nascendo dentro de mim Oh, 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 ele vai soltar o caralho ali Caralho, ainda não deu 100 segundos Ai Eu avisei que ele ia largar o caralho Mano, já deu mais do que 5 minutos Cadê esses segundos que não passa? Ai, fodeu, ele tá perto de mim, deixa eu afastar a gente Foi mal Era 100 segundos pra energia ser restituída, né cara? Não era pra gente ir embora Talvez a gente tenha que apertar alguma coisa pra gente ir embora Caralho, é muito zombi Meu Deus, morri Nossa, o escudo me salvou É, se não fosse escudo eu tava down já também Caralho, ele nasceu em mim velho Ah, aqui me expulser tudo Olha isso Ai, ai, voltamos Meu Deus, tu voltou sozinho Ah Caralho, meteu um meteoro na cabeça do Jeff Tá puto, cara Não tem, cara, não gosta de mim Nossa, isso aqui, lembra? Teve um mapa que a gente jogou que era isso aí, lembra? A gente tinha que ir pra um lugar Ele ia spawnar ele de novo, demônio Eu não sei dos mapas Inclusive é muito semelhante a esse É o mapa de Marte Não lembro não, mano É o mapa que eu falei que só cai nos mais noobs Caralho, eu não sei que Caralho, você se esmulta esse Nossa, fiquei vermelhíssimo Ah, o bicho não gosta de mim, cara Mano, eu acho que tem aqui Ai, tá aqui, tá aqui Corre Nossa, ah, não deu certo Mano, eu dei uma alagada velho Deu um Connect Interrupt e voltei down Lá vem? Essa desculpa eu já usei hoje já Não, não, mas o meu tá gravado O meu tá gravado e streamado Pode estar enganado, mas se der um pulinho E olha lá, ele lá Olha lá a morte lá em cima Sumiu Sim, é o que eu falei, C7 Que ela aparece lá quando Aqui, ó Apareceu aqui embaixo agora esse demônio Mano, esse escudo é infinito? Não, né Onde é que a gente pega esse escudo, hein? O meu tá quebrando Ah, meu Deus do céu Nossa, do nada esse ataque dele, velho Do nada É, mano, é um Kamehameha Caralho, ele nasceu dentro de mim, o diabo Aí, te deixa um tapa Independentemente de você tá com o Jugger ou não, tá ligado? Sim Ah, ele nasceu dentro do pirata agora Será que a gente tem que matar ele? A gente já tentou atirar nele? Tá vindo o meteoro do dragão aí, ó Salva o zumbi, deve tá acabando o round Cara, não é possível, cara Vou entrar dentro da água Ele deve sumir daqui a pouco Deve ser igual àquela hora, velho Ah, fiz crawler, fiz crawler Aí ele vai embora A gente tem que descobrir Como é que termina esse passo que a gente tá, velho Deve tá faltando um cristal pra alimentar ainda Pois é, a gente não chegou a conferir se foi todos Caralho Mano, eu tô destruindo uma pedra do lado de fora do mapa, velho Como eu tô destruindo? Olha isso Primeira vez que eu vejo o ambiente se mexer com um tiro Entendi Nossa, que maneiro Tá, vamo descobrir o que fazer Ele ainda tá aqui? Não, a gente não, né? Aqui ó, tem outro tartaruga camelo aqui Tá, ó, tá soltando magma ainda, ó Ai! Tá lá em cima da pirâmide, ó Mano, e se alguém for lá E apertar o botão da pirâmide enquanto ele tá lá em cima, velho Ah, olha aqui esse demônio, tô indo embora Eu só tenho que saber chegar lá Eu juro que tem um bagulho de power aqui embaixo, embaixo da água, dá pra ler? Power 5 Power 5 Aham Tá um susto essa tela vermelha do nada, velho Onde é que tá Scar, velho? É aqui perto de onde eu tô, perto... Aqui ó, vai tomar no cu Dá pra liberar a alma de Ariana, dá pra liberar a alma de Ariana Olha aí, aí, ele tá em cima de você, comendo teu cu aí, Rashi Libera logo, libera logo Libera aí Tomara que essa mulher venha logo, venha logo, mulher, ajuda nós Não aguento mais Aí, aí, vai alimentar ele Comeu ele Não, ele comeu a alma Ai Olha lá, olha lá, é a alma dela Ele veio pra cima de mim Tá indo embora É a alma dela, vambora Onde é que vai cair? Isso é uma estrela cadente? Faz um pedido, faz um pedido Tá vendo aí? Onde caiu? Pelo amor de Deus Maralho Saiu o bagulho de dentro de vocês, mano Esse cara é aqui, ó Esse cara é aqui Tem uma luz verde, é a alma dela? Verde, verde É ela, né Eu tô seguindo aqui, tá indo em direção, lá perto do Jânio, eu acho Você já lê o Power 4? Eu vou lá pro portal, onde tem aquela... aquele... aquela... buraco lá, velho Ah, tá não Tá não Tá aqui, ela parou aqui do lado de fora Aqui onde eu tô Cara, esse mapa tá maneiro, hein, cuzão Ai, meu Deus, que susto, velho Me tira assim se eu te vi, velho Foi isso lá, velho, a morte Ah, ela nasceu em você Cadê? Cadê? Cadê a alma? Ai, eu fiquei vermelho Ela voltou pro spawn, alguma coisa assim É, ela saiu daqui, ela tava ali Eu não vejo a alma Ela veio pra algum lugar por aqui Aqui, tá vindo aqui, tá vindo aqui Cadê, cadê? Cadê? Tá indo pro... Ih, demônio Ah, talvez um de lá Aí, o meteoro no cu de vocês aí, ó Foi pro Jugger Foi pro Jugger, veio pra cá, ó Aqui, ó, tá aqui, tá aqui no cantinho Vai, vai nascer a morte aqui, eu acho Eu não vejo Sumiu Que que houve? Fez um barulhaço Sumiu Ela sumiu Meu, fui jogado aqui, ó É bom, é bom que você fez tudo E agora, 100% de todos nós A morte tá ali, ó Caralho! Essa porra assusta muito, viado Agora, pra onde foi essa alma da mulher, velho? Ó, tá soltando, tá soltando os... 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 o Bregnite Ele cagou, mano Ele cagou aqui, ó Será que ela não... Será que não tem que ir lá na pirâmide de novo fazer alguma coisa, velho? Não, mano, eu acho que é nesse altar aqui, ó Tem que achar pra onde foi a bola, velho A bola tava ali... Então, mas ela não tinha sumido nenhuma vez, ela só andava Aqui, a alma tá aqui, tá aqui, cuzão Onde? Ali na máscara Eu tô no altar, caralho Tá lá embaixo? Lá embaixo Ah, lá embaixo E sumiu! Sumiu! Eu virei de costa e ela sumiu! Meu Deus Eu só olhei pra vocês Ela tava aqui, voltou... ela tá... É um idiota, né, mano? Eu tomei dano Ela tava aqui, eu juro, eu virei de costa, ela sumiu Ela tava voando aqui em cima Olha o bicho aqui Olha o demônio Ai, eu vou morrer Ele tá cuspindo pedra aí, ó Eu vou lá naquela pirâmide lá Ele tá cagando muito grosso Caralho, onde eu vou esse cara tá, mano? Aqui, achei a luzinha aqui, ó A alma da mulher, aham Ah, boa, boa, isso Ai Será que a gente tem que fazer alguma coisa com essa porra? É uma bolinha mesmo Ai Ó, sumiu A gente tem que ir, ó Foi direção ao Jeff Foi direção ao Jeff A gente tem que ficar perto dela por um tempo Ah, ela tá aqui Até ela mudar de local Até ela mudar de lugar, exato Ela some mesmo Então tem que ficar de olho pra onde ela vai depois Ela some e começa a andar Caralho Caralho Eu tô ficando com raiva desse cara, eu vou sonhar com ele, mano Ó Ó, ele aí, ele aí, ele aí, ele aí, vamos matar geral Ih, mas aí fodeu, atravessa a parede, aí a gente não pode seguir Aí parou ali, parou ali, parou ali Me dar com o bicho, hein Vamos, queridinha, vamos Aí, 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 aí Olha aí, olha aí, olha aí, olha aí E aí, ela explodiu e sumiu? Não, ela tá vindo aqui, ela tá vindo pra cá, é Tá indo pro Jugger de novo Ué, ela veio pro mesmo lugar, velho Ela já tinha parado aqui Meu caralho, grosso Eu tenho uma dúvida Ele tá atacando o meteoro onde ela tá E se a gente tiver que ajudar ela a não tomar o meteoro dele? Eu não sei, mas ele vai, ele tá puto Ó Caralho, fica a marca no chão onde ele nasce, cuzão, olha isso Sim, véi Ai, caralho Ó, porque agora ela não vai ser explodida, ó Se liga Ó, 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 aqui ela aqui, ó, ó Mas ela tá andando, ó, ele nasceu aí de novo Ela tá andando o tempo inteiro, Jefferson Não, ela vai ver que ela era explodida Voltou com o Jugger? Não, mas ela começa andando Mano, deve ter que fazer alguma coisa, cara Ela voltou pra esse lugar aqui de novo, velho Será que a gente não tem que matar a zumbi e alimentar ela? Eu acho improvável, ela some muito rápido, mano Se bem que isso pode ser tudo assim, né Ai, caralho Bom, vamos ter que dar a sorte do zumbi tá perto, velho Da onde ela nascer Porque só tem esse zumbi crawler, velho Ou então virar um round e ir na porra louquíssima Alguém viu pra onde ela foi agora? Não faço ideia Não, vamos fazer o seguinte, deixa o crawler comigo Eu vou ficar aqui nesse spot do Jugger, uma hora ela vai voltar pra ali Daí quando ela voltar lá eu mato Vocês ficam só seguindo ela e fazendo uma mudagem O cara tá puto aí, ó Vou tentar conseguir trazer o crawler Ó, 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 ó Vai dar dano em geral, hein Primeira vez que eu não assusto, também que você avisou Tenta achar a bolinha aí, eu já tô no lugar aqui Não faço ideia de onde tá Ah, olha nos lugares que ela já apareceu, lá no spawn Isso pra ela não tá, acabei de vir aqui Opa, boa noite, Elcinho Clash Seja bem-vindo, meu velho Tô vendo que é novo na área, né, Cusudo Aqui todo mundo se xinga, mas todo mundo se ama, fofo Seja bem-vindo Outra caveirinha aqui Ah, caveirinha pra trocar pra onde vai o Jugpad, pode crer Não vejo a piranha, velho Não dá pra subir na pirâmide por trás, aí é vacilo, hein Não E eu não tinha reparado que a gente tinha spawnado do lado da pirâmide Ué, o bicho parou de atacar a gente? Parece que parou Eu não sei, cara, quando eu expawno Falei, ah, não é admissível, eu não consegui Ah, pensei numa parada agora Ah, pensei numa parada agora Porque ele parou de atacar É, calma aí, calma aí Oba, oba, oba Que caveira lá? Que caveira, Cusão Aquelaege lá, velho Que tinha no chão, lembra lá Ah, eu já tentei interagir e não aconteceu nada Aonde? 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 A arma tá aqui, tá aqui na pirâmide, aqui, do outro lado Até eu chegar aí, ela já saiu É não, faz ela sair, tenta fazer ela vir pra mim, que eu tô com zumbi aqui Pode que se não for isso o round vai virar e a gente vai ter que se virar Ih, agora não dá pra seguir ela Posso estudar pra parede e picar a arma Tá vindo pro spawn ela? Não, foi pro meio do mapa Aqui, aqui, aqui A gente nem tem a chave ainda, como é que a gente vai seguir os steps Ai lá, 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 achei ela, achei ela, tá indo lá pra puta que pariu Ah, beleza É, mas eu não consigo seguir, aí fodeu Tá voltando pra pirâmide de novo, acabei de ventilar Não, o altar a gente até liberou já, não, a gente já fez os steps É, Ariana will lead Vamos ler os steps de novo então, guys, vamos tentar achar aí os steps Step 3 You have to destroy a astral body of Ariana to free me and my powers Olha aí, step 3, a gente tem que destruir o corpo dela Pra liberar ela e os poderes, cara O corpo astral dela, como que a gente destrói ela? Vamos tentar? Pega punch arma, será? É, na Goró de Crowley Tem um passo do easter egg Que é atirar numa bolinha voadora E ela só toma dano se tiver arma com pega punch E faz, a gente sabe porquê, certeza que é isso, sabe porquê? Porque eu acho que só liberou pra liberar a alma dela Depois que a gente voltou no pega punch Ou seja, a gente tem que ir lá, fazer pega punch numa arma E dar dano nela com arma de pega punch Certeza, só pode ser isso então Mas nem todo mundo tem dinheiro Vai ter que ser vocês dois aí Não, eu não tenho Mas, é, pode ser, não tem problema Pode ativar o teleporte? Pode Pode, é O fora é que a gente tem que sobreviver lá, né, velho Isso que é o problema Lá demora um milênio pra sair Ah, mas o Crowley Exato, o Crowley tá aí pra segurar a gente É porque lá virou o round Não sei como que virou o round aquela hora lá Eu acho que vira sozinho esse pá Ah lá Kabum É, não, Kabum Aqui tem um Kabum Pior que eu tô com Kabuna Não, eu tô até com o meu ermo O machado tá matando ainda? Depois se deram a royale, japonês Eu fazia pega punch na outra arma Entendi Ai, ai Ah, agora eu tenho grana pra fazer pega punch Os 400 do Kabum me deu a grana É, sim Eu queria fazer pega punch Ai, Velocity Kicker Então, mas e o zumbi Que tinha morrido Ah, demora mesmo A primeira vez que a gente veio aqui Demorou pra spawnar zumbi Ah, ele dá um tempo pra pega punch É A música aqui tá boa, hein, velho Ai, pegamos o shield de novo, hein Pelo menos eu fiquei sim É, regenerou 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 o shield Música boa, hein Também se não regenerasse aqui, né Fica cada um fazendo o círculo em um lado Fazendo Cuidado com o spawn no chão que trava E tem umas pedras no chão que travam também Deathmash que ninguém É, mas não se emociona com ela não, tá É, não vai virar o round Tem a ideia de não virar o round, hein Ficar esperto com isso Pô, mano, fica ligado que o meu jogo vai travar quando aparecer a mensagem lá Foi assim que eu caí da última vez Eu tô escutando um drop ou é impressão minha? Não, é impressão só Ó Ó, sem segundo Vai vir o bicho Vai vir o bicho Fica esperto pro round, hein Mags, emo Todo mundo dá reload aí Vou esperar mais um pouquinho pra dela Não, vou esperar mais um pouquinho E o palo, acho que o round não vira Vira aqui Espera É, parou de nascer aqui É, a última, a última É a última Ué, não veio o bichão agora Não, acho que aquele foi na hora que liberou a alma dela Não, a gente veio aqui antes de liberar a alma dela Você não falou que foi isso que liberou a alma dela? Não, é vir pra cá e vou só pro mapa O round que a gente veio aqui foi o round que ele aparecia, tá ligado? É, tem essa possibilidade também O que é isso aqui? Mano, tem um bagulho apitando muito alto Esse é a skin dos homens Mano, tem uma parada apitando muito alto aqui Não, não tinha ouvido o som Tem uma coroa aqui atrás, mano É, eu tô ouvindo também isso, você apita aí Tá vendo a coroazinha ali? Aham Eu errei a granada, era pra tacar pro cima Ah, o barulho que tá fazendo aqui é o barulho de quando você toma uma granada Aí você fica com esse barulho no ouvido, geralmente Estunado, né? Mas tá... É uma coroa que tá meia É, e ela também faz Mas é mais fraco o som Tem alguma coisa pra fazer com essa coroa, mano As que tem o som mais forte são a sua e a do pirata ali, as de trás As outras duas, o som é bem mais fraco pra mim Eu acabo de novo Ah, é porque a gente... Ah, a gente saiu, né? Ah, pode comprar additional puck Toda vez que vai lá é additional puck Atira nela Ei, não fez nada Não fez nada? Ah, passou rápido Ah, foi pra mais da terra, essa filha da puta Na Gorodcrow, quando acerta, dá uma coloração diferente na bolinha Talvez a gente vai lá parar Tchau Tchau